Estamos chegando com mais um vídeo para falar sobre tênis. Eu sou o Levi e você provavelmente já deve ter ouvido falar em ranking da ATP, que é o que posiciona os melhores jogadores do mundo. Mas como funciona esse ranking e quantos pontos cada torneio dá para cada atleta? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Os torneios da ATP são divididos em Challengers, sendo que os Challengers pontuam entre 80 e 125 pontos para o campeão, o ATP 250, 250 pontos para o campeão, o ATP 500, 500 pontos para o campeão, o Master Mill, 1.000 pontos e o Grand Slam, 2.000 pontos. Os principais tênis ranqueados devem disputar obrigatoriamente os 4 Grand Slans e mais 8 Master Mills. Não tem um número definido de quantos ATP 250 e quantos ATP 500 eles têm que disputar, mas se eles não disputarem os Grand Slans e os Master Mill, eles não ganham os pontos, eles pontuam um zero. Nos torneios da ATP com 32 atletas, 8 deles são cabeça de chave, sendo que 24 deles são definidos de acordo com o ranking. Nos torneios com 64 participantes, 16 são cabeça de chave, sendo que 50 são definidos de acordo com o ranking. Nos torneios com 129 atletas, assim como no Grand Slam, 32 atletas são cabeça de chave, sendo que 104 atletas são definidos de acordo com o ranking. Para completar a chave, os outros atletas saem de um torneio qualificatório ou recebem o convite do organizador do torneio. Para computar os pontos dos jogadores, são consideradas a soma dos pontos dos principais 18 torneios jogados no último ano. No final de cada temporada, os 8 melhores jogadores disputam o ATP World Tour Finals. Esse torneio é disputado em formato de grupos, e se o campeão for definido de forma invicta, ele ganha 1.500 pontos. Isso porque na primeira fase ele faz 3 partidas e cada vitória ele ganha 200 pontos. E se ele for para a semifinal, ele ganha mais 400 pontos, e se ganhar a final, mais 500 pontos. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, eu vou deixar para vocês colocarem aqui nos comentários. Será que numa partida de tênis, o ranking já define aquele jogador que vai ganhar a partida? Ou seja, será que um jogador melhor qualificado já entra na quadra de tênis, sabendo que vai ganhar de um menor qualificado? Coloca aqui nos comentários se você já viu alguém que tem um ranking abaixo, ganhado um jogador que tem um ranking acima. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Valeu!